O mais importante, e isso é sério, gente, quando for comprar um óculos, é você explicar para o vendedor para quem que você vai precisar daquele óculos. Eu, por exemplo, fazia um tipo de calma e quando eu ia fazer esse exame daqui, que eu tenho que ver esses números pequenininhos aqui, o grau do pé ficava aqui, não. E é uma distância muito perto que eu fico aqui do paciente. Aí eu tinha que ficar assim. Então, o que eu fiz com esse meu óculos? A lente até quando ele toque, eu subi a lente. Então, o meu grau de perto está aqui. Meu grau intermediário aqui e o meu de longe está aqui. Por conta do meu trabalho. Então, agora, aqui eu estou olhando tudo. Antes eu tinha que fazer isso, porque numa lente normal, o grau de perto cai aqui. Então, o meu grau de perto está caindo aqui, por conta do meu trabalho. Então, é importante o senhor falar. Olha, eu uso no dia a dia computador. E eu quero ver de longe. Então, eles vão colocar o grau de computador para a senhora, mas em cima um pouco. Porque a visão vai usar mais. Senão, a senhora vai ter que ficar fazendo assim, na cabeça.